Tão legal andar de barco, né? Um beijo especial pra ela que tá chegando agora, a Lisângela do IHGP, o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Tudo que eu sei é Lisângela que me passa, né? Curto a página lá do IHGP, História de Paranaguá tá ali, né? Um abraço pra equipe aí, o Almir, o Luiz César, esqueci o nome da outra senhora lá, me fugiu agora, mas um beijo pra ela também, querida. Eu ganhei um CD do IHGP, eu não usei ainda, mas eu vou usar a Lisângela, tá? Lisângela, pode ficar tranquila. Nessas águas desse rio, uma coisa assim, né? Não gravei ainda a música, mas eu já ouvi já o CD. Tá bom? Obrigado pelo carinho aí e vamos divulgar nossa querida Paranaguá.